Nesse sentido, que eu gostaria apenas de corroborar a fala, já indo para o encerramento, dos colegas que me antecederam. Este não é um governo qualquer, é um governo que tem experiência e que tem credibilidade, mas pela primeira vez está tendo que suceder a um desgoverno, a um governo que passou quatro anos destruindo todas as nossas bases civilizatórias. Em tudo que o ex-presidente colocou à mão, ele teve a capacidade de destruir, ele teve a capacidade de dividir o Brasil ao meio, onde as famílias não mais conseguem comer num final de semana, uma macarronada na casa da avó de um pai, porque tem ali rixa política. Então, este país que nós temos que reconstruir. Eu vi, ninguém me contou, o que aconteceu na CPI da Covid. Eu vi a insensibilidade de um presidente que virou as costas para o seu povo no momento que ele mais precisou. Eu posso dizer, e já falei várias vezes, já estou sendo processada por isso, que nós tivemos um presidente da República responsável pela sua omissão dolosa, responsável pela morte de milhares de pessoas quando negou o direito de tomar vacina para o povo brasileiro. Com isso, eu quero dizer, ministro Sterck, conte comigo nessa reconstrução que passa pelas bases e pelas mãos dos servidores e servidoras públicas. Sei da necessidade de concurso público, isso acontece em cada ministério, acontece no meu ministério. Para receber o melhor conteúdo da internet, siga o canal Rony Telles.